Hoje, nos Estados Unidos, as cerimônias de despedida a George Floyd, o homem negro que foi sufocado até a morte por um policial branco, isso na semana passada. Essa brutalidade provocou as maiores manifestações antirracismo nos Estados Unidos dos últimos 50 anos. A gente fala sobre isso com o Tiago Elts, que está lá em Nova York. Tiago, vamos lá, como é que está a situação por aí? Você que tem acompanhado sempre os protestos americanos esperando agora momento de união, protestos mais pacíficos, como a gente vem mostrando aí nos últimos dias. É isso que você está vendo? Boa tarde. É isso que a gente tem visto. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos aí no Brasil. Explicando aqui onde eu estou, a gente está no Brooklyn, em frente à corte do Brooklyn, onde está começando, nesse momento, uma cerimônia de homenagem a George Floyd. A primeira pessoa a falar aqui vai ser o irmão de Floyd, Terence Floyd. E o Anderson Gass vai mostrar para a gente onde essa cerimônia, essa homenagem acontece. Esse é um monumento em que está escrito ali, que esse memorial é dedicado aos homens e mulheres do bairro do Brooklyn, que heroicamente lutaram por liberdade na Segunda Guerra Mundial. Então, é um monumento bem simbólico aqui do bairro. O governador Andrew Cuomo determinou agora há pouco um minuto de silêncio, que vai ser feito hoje às duas da tarde, no horário aqui de Nova York, em todo o estado. Agora, lá em Mineápolis, já chegou o caixão de George Floyd até a universidade, onde começa hoje o funeral de Floyd. Lembrando que aqui nos Estados Unidos, esse funeral é um pouco diferente do Brasil, ele se estende por vários dias. Então, hoje, a gente tem lá em Mineápolis essa primeira cerimônia, e ela vai se estender, são pelo menos quatro cerimônias, até terça-feira, quando o funeral termina, em Houston, no Texas, que é a cidade natal de Floyd, onde ele será enterrado, e onde parte da família de Floyd mora. A gente vê aqui agora os manifestantes gritando, vidas negras importam. E esse protesto, com esses gritos, tem se espalhado de um canto a outro do país, cada vez mais pacíficos, como a gente vai ver agora na reportagem. Foi o resultado da pressão nas ruas. Estão na cadeia os outros três policiais que participaram da ação quando George Floyd foi morto, sufocado pelo joelho de um policial. As acusações contra esse policial, o Derek Chauvin, também endureceram. Ele estava sendo acusado de homicídio em terceiro grau, quando não há intenção de matar, com pena de até 25 anos de prisão. Agora, a acusação mudou. É de homicídio em segundo grau, quando há intenção, mas sem premeditar o crime. A pena máxima é de 40 anos de prisão. A punição mais dura deu um novo ânimo às manifestações em todo o país. Ainda há, literalmente, fogo nas ruas, como em Portland, na costa oeste. A fumaça e as nuvens de gás lacrimogênio ocuparam as ruas ao fim de algumas manifestações, como no estado de Iowa, no centro-oeste. Mas as luzes das chamas foram substituídas, em Denver, no Colorado, por luzes dos celulares. Em Washington, elas marcaram o ritmo da música. O repórter cinematográfico Daniel Peter registrou os manifestantes, ajoelhados, cantando a música que diz A capital do país teve o dia com mais gente nas ruas desde o começo das manifestações, com milhares de pessoas em frente à Casa Branca. Em Los Angeles, uma multidão ocupou pacificamente a frente da prefeitura. Em Nova Iorque, a previsão era de tempestade, e nem a chuva ou o sétimo dia seguido de protestos na cidade desanimaram manifestantes que caminharam por horas e horas, do começo da tarde até a noite. O toque de recolher, que aqui começa às oito, continua sendo desrespeitado. E é justamente depois desse horário que as tensões aumentam. Pelo menos 200 pessoas foram detidas, mas não foram registrados novamente saques ou depredação generalizada. E três policiais foram flagrados usando cacetetes para espancar uma pessoa que estava em uma bicicleta. Para contrastar com essa cena, veio do Texas a atitude que os manifestantes tanto reivindicam. O policial diz à menina negra o que deveria ser a realidade para qualquer criança, com qualquer cor de pele. Eu estou aqui para proteger você. Que lindo, é isso aí. A polícia está aí para proteger os cidadãos. E é muito importante a gente ver nessas manifestações a presença de uma manifestação colorida, com negros e brancos, e é isso que importa nesse momento. O que é que é sério? E aí